Boa noite. Essa é a minha amiga, Luísa. Vem, fiquem à vontade. Que menininha mais linda. Eu posso pegar lá no colo um pouquinho? Morte. Sabia que você é muito linda? Sabia? Eu vim buscar a senhora. E o Alfredo? Não pôde vir. Ele tá doente. Aconteceu alguma coisa, Simão? Não, dona Giovanna. Eu acho que ele tinha um compromisso. Um compromisso? Escuta aqui. Se teu pai pensa que eu sou um otário, ele tá muito enganado, viu? Eu vivo dos aluguéis que me pago. E se ele não me paga, eu não tenho nem o que comer. E você disse pra ele que se ele não me pagar até o final da semana, eu vou pegar toda essa porcaria aqui de dentro e vou jogar no olho da rua. Inclusive você e esse cachorro sarneto. Tá legal? Eu sou porcaria. Eu sou porcaria, tá? Eu sou. Eu sou porcaria. Eu sou porcaria. Por quê? 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 Mas essa comida é tão espetáculo. Na hora que eu cheguei, senti o cheiro. Tá uma delícia. Pena que a menininha não pode comer. Por que não? As crianças de hoje são tão evoluídas. Será que é muita falta de educação repetir o prato? Claro que não. Imagina, é falta de educação não repetir a comida. Quando os convidados repetem, é uma honra para a cozinheira. Por favor. Alguém quer mais? Eu aceito. Eu não, obrigado. Eu estou satisfeita. Afinal, preciso manter a forma. Qual a mulher que não gosta de manter a forma, hein, Mônica? Sra. Camila, é impressionante a quantidade de coisas que a sua sobrinha sabe fazer. Ela é em um canto. Você quer ir mais, Mônica? Eu estou indo assim pra cá. Eu te quero. Eu te espero. Eu não vou passar. Compromisso. Ai, Alfredo, você me paga. Obrigado. De nada. Seu Camilo, o que que será da Mila? Ela é filha do meu falecido irmão. É a única parente que me restou. E o senhor nunca se casou? Não, filha. Mas teve um grande amor. Sim. Que homem nunca teve um grande amor? Uma paixão? Olha, a noite está muito alegre. Eu não quero estragá-la falando das minhas recordações. Eu gostaria tanto de saber. Eu tive um namoro que não deu certo. Ela era rica e eu pobre, como sempre fui. Querem mais? Não, obrigado. Pois se eu tivesse que escolher entre um grande amor e uma grande fortuna, eu escolheria um grande amor. Fala aí. Fala embaixo. Porque debaixo de nós está dormindo a grande fortuna dos Rockfield. Ei, tio. Ele é Rockfield, hein? Mas isso não me faz melhor do que ninguém. E eu posso saber qual é a sua relação com os Rockfield, que são donos disso tudo aqui? Eu trouxe sua janta, pão com mortadela. Eu já jantei. Alguma novidade? Um homem veio aqui, o seu Pedro. E o que ele queria? Ele disse que se você não pagar o aluguel até o fim da semana, ele vai botar todas as suas coisas na rua. Velho desgraçado. Só porque estou devendo sete, oito meses. Eu tenho dinheiro na poupança. E eu trouxe a caderneta. Mas, meu filho querido, por que você não falou isso antes? Eu aqui precisando tanto de dinheiro. Eu vou buscar. Meu filho querido. Amanhã a gente vai no banco pegar essa grana. Você não sabe o quanto eu te amo. Eu fico meses fora do Brasil e quando chego, sou recebida por quem? Pelo motorista dos Rockfield. Mas não fica assim, filho. Mas não fica assim como? Depois dessa grosseria, esse papel ridículo que ele me fez passar. Mas o Alfredo ama você, filho. Mas amor não é para ser sentido, papai. É para ser demonstrado. Mas, Giovanna, você sabe como são os rapazes. Eu não quero saber como são os rapazes. Eu quero saber do Alfredo. Filha, os rapazes sempre têm compromisso. Às vezes eles têm que... Olha, papai. Depois de tanto tempo fora, o único compromisso do Alfredo deveria ser me encontrar. Quer saber? Eu já vou. Mas vai aonde, Giovanna? Aonde você pensa que vai uma hora dessa? Vai aonde, Giovanna? A casa do Alfredo. Mas ele pode não estar lá, filha. Mas eu não quero nem saber. Eu vou ficar até ele chegar. Ele me deve uma explicação. Mas, Giovanna, Giovanna, liga antes. Liga antes de ir. Assim, pelo menos, a família fica avisada. Eu não tenho tempo para isso, mamãe. Mas, Giovanna, e se ele estiver dormindo? Eu não quero nem saber. Eles que acordem. Aqui, escuta. Calma. Escuta, papai. Eu vou falar uma coisa com você. Me aprendi em vez. Você não pode fazer nada. É nada que estraiga os meus negócios com os Rockefeller, filha. Eu não sou um negócio. E comigo ninguém brinca. Vocês entenderam? Mas, Giovanna. Giovanna. Marona, que gênio. A quem será que ela puxou? A Salvatore. A minha relação com os Rockefeller é bem distante. Eu sou primo do primo do primo. Ah, eu agora preciso fazer a minha ronda. Eu sou zelador. Quer dizer, agora as pessoas dizem segurança. Hoje eu sou segurança. Imagine se o primo do primo do primo... Conta lá para o primão da diretoria. Não quero nem pensar. Bom, com licença. Fiquem à vontade. A casa é de vocês. Tchau, tio. Bom trabalho. Nossa. Pelo que falam desses Rockefeller, deve ser uma gente muito ruim, né? E bota ruim nisso. Ai, também não precisa falar assim. É, a Mônica tem razão. Que culpos Rockefeller tem por terem nascido ricos. Eles são assim e pronto. Ai, eu não posso falar mal deles, não. O seu Gregório me mandou flores por eu ter tirado 10 na prova. Você tem vontade de ficar rica, né? Hum... Eu tenho um sonho, sim. E quando eu conseguir, eu tenho certeza que... Que você vai pagar todas as suas dívidas. Não é isso, Mila? Você tem dívidas? Tenho. É, eu tenho. Eu tenho. Mas os meus credores são tão bonzinhos... Que eles nem percebem o que eu estou devendo para eles. Como não percebem? Eles são tontos? Não, eu diria que eles são distraídos. E quando ficar rica, você vai fazer o quê? Ué, eu vou pagar tudo, até o último centavo que eu devo. Eu tenho tudo anotado num caderninho. E quando eu for rica, eu vou ser pelo meu próprio esforço. É, não por eu ter dado uma fortuna, assim, sabe? Mas pelo meu próprio esforço e pelo meu trabalho. Muito diferente de alguns vagabundos que eu conheço. Alô? Alô? Bárbara? É Melissa. Eu estava entrando na minha banheira para tomar banho. O que você quer, hein? Pois eu tenho uma novidade mais quente do que esse seu banho, viu? A Giovanna acabou de chegar de Paris. Pois ela que se prepare.